Amanhã no Programa Livre, um programa livre muito legal, a gente vai estar ao vivo aqui com Gilberto de Menstein, grande repórter político e também fez um trabalho junto às adolescentes, escravas, prostitutas no norte do país. Vamos ter também uma reportagem a respeito desse assunto, vamos ter também uma reportagem a respeito do homossexualismo no futebol, vamos ter comerciais antigos, vamos ter a participação dos titãs. Amanhã, Programa Livre, 5 da tarde. Amanhã, 5 da tarde. Amanhã, 5 da tarde.